Opa galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ruinho do Play, estamos aqui numa nova série no canal E uma série galera com um convidado super, mas super especial, o Abe God Plays A gente vai fazer essa série junto, é aí a nossa parceria mais forte do que nunca E vamos lá, começar essa série massa demais, eu vou fazer aqui o meu personagem E daqui a pouquinho estamos nós dois juntos iniciando essa série, vamos lá Beleza, beleza galera, estamos aqui com a nova série do canal no Ruinho do Play E eu estou aqui com o meu amigo Abe God Plays, tá bem aqui do meu lado E aí? Agora, beleza, deixa eu falar um pouco com vocês aí, eu vou deixar ele falar pra vocês aí Como é que vai ser aqui o nosso jogo, fala aí Então pessoal, estamos aqui, eu e o Ronildo, nós vamos começar a nossa jornada Pokémon Show de bola, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa aventura, vamos já descer Então, a gente vai lá buscar os Pokémons, né? Não sei qual ele vai escolher, mas eu já tenho em mente qual eu vou escolher Cadê o Abe God Play, cadê você? Eu estou tentando chegar, mas está meio difícil aqui de acompanhar você Você é muito rápido, Ronildo Tá, eu vou esperar, agora você escolheu o Pokémon que eu quero ficar olhando Ih, vamos ver aqui qual vai ser o Pokémon da vez Uma hora depois Ih, Ronildo, estou com dificuldade de escolher o Pokémon aqui Eu espero Duas horas depois Dois horas depois Dois horas depois Ih, eu tenho que falar ainda com o professor Carvalho Ah tá Agora eu entendi qual era o problema No meu caso é a mesma coisa também Eu tentei pegar sem falar com o professor Carvalho Vou esperar você aqui, Ronildo Ok Eu estou te vendo aqui em perto Eu já escolhi o teu Pokémon, mas tu não quer mostrar, né? Não quer mostrar Claro Claro Vamos manter aqui o segredo, né? O segredo do negócio Pela posição que eu estou, acho que você já sabe qual eu vou escolher, né? Ih É esse mesmo Já escolhi o meu Pokémon Ih, deixou sair aqui, mas ok O cara travou que não quer sair, né? Ah, escolhi o Squirtle, né? Mas não esquenta Eu vou capturar um que seja forte contra ele Se bem que a gente vai Pode falar E aí, já vamos para a nossa primeira batalha? Vamos lá então, né? Então vamos, vamos embora Tá, então eu ataco primeiro, né? E vamos escolher Caramba, vamos logo começar atacando logo então Escuerto, boa, diminui a defesa dele Ah, Escuerto Escuerto ruim Vamos lá, Escuerto Dá um ataque crítico aí nele Não, não faça isso O ataque crítico do Escuerto machucou, cara Ai, droga Ih, agora vamos ver quem vai sair de todo mundo Ai, droga Ataque crítico Cacilda Mas é isso aí Beleza Eu voltei aqui pra casa Eu voltei aqui pra casa Levei uma surra, né? É isso aí Cadê? Cadê você? Olhei o Turkey pra casa Fazer um curativo com a mamãe? É, se não fosse ela Beleza, galera Eu também vou com uma batalha aqui contra o Galway Bora ver se eu consigo pelo menos derrotar o Galway, né? Antes de continuar minha aventura com a Bigode Player Para o nível 6 Beleza Ótimo Muito bacana Consegui a vitória Até que pelo menos isso, né? Cadê? Já terminou tua batalha com o Galway? Ah, perdi Miseravelmente Para o meu adiante Ah, não é possível, velho Perdeu pro Galway Perdi tinha 7 de HP Como é que eu ia falar? É, verdade, né? E... E agora? Vai ter que lutar com ele Não, não preciso lutar com ele de novo, né? Não, não Ele já contou vantagem e foi embora Parece que tá anoitecendo, né? Tá meio escuro aqui Sim Aqui, pessoal, pra vocês, caso não saibam Dentro do jogo temos o sistema de dia e noite Hum, tão bacana E aí, o que é que a gente faz agora aí, Bigode? Bem A gente pode... Primeiro a gente pra poder pegar as Pokébolas Nós temos que pegar uma encomenda pro Professor Carvalho Essa encomenda tá no lojinha da próxima cidade Então, para lá, nós vamos, né? Beleza? Vamos lá O que foi? Estávamos um atrás do outro É verdade Ih, agora eu fui parado por um Ratatá Ah, eu também fui parado Deixa eu ver Ah, caramba Eu queria ter uma Pokébola É um Rururut Ih, então já tá começando a enoitecer mesmo? É Como eu queria uma Pokébola, meu Ih, eu achei... Eu vou tentar capturar um Rurut quando a gente pegar uma Pokébola Ih, eu vou ter que fugir da batata Ih, pergarei da batata Eita, nossa Ih, não, 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 não Opa, ele Shell Price Opa, beleza Ih, vou ter que voltar na... Vou ter que voltar na mamãe Então, eu te espero Vamos esperar aqui O Abe God Play Daqui a pouquinho a gente volta Opa, alguém quer batalhar comigo aqui É o Trinandu Eu vou tentar batalhar com ele Bora ver de qual que é Vamos ver que level ele tá Se ele tiver num level muito alto É level 14, ele vai me detonar Bom, é o jeito né, aceitei a batalha Vou ter que Tem que enfrentar Eita, caramba Coitado de mim Coitado de Charmanda que tá apanhando É, ué É, a gente é treinador A gente fica só falando, vai, vai É claro que ele ia me derrotar, né Eu voltei pra lá Eu já tô chegando aí, peraí Já vou chegar aí Tô te esperando aqui Na entrada da cidade Beleza Pois é, então vamos continuar Estamos aqui, galera Voltamos Estamos aqui com o Abe God Play Plays Eu queria te perguntar uma coisa Eu Sempre falo Abe God Mas eu acho que é Elbe God Play, né Plays Não é isso? É o El Do espanhol Podia ser o Bigode Pode falar o Bigode O Bigode Fica legal O Bigode O Bigode Então tá, né Beleza, vamos lá Pegar As Pokébolas Agora vai ser ruim De acostumar Como é? Fala aí de novo Que burrico O Bigode O Bigode O Bigode O Bigode O Bigode Qual é? Ai, que burro Beleza Vamos entrar aqui Pegar Pokébola Tá, sim A gente vem Sim, nós viemos de Palace É Se eu conheço Professor Carvalho Certo Certo Sim Ele Comendou Uma entrega Você pode levar pra ele? Claro Beleza Cadê? Já pegou a tua, né Pegu Peguei Vamos lá Vamos voltar Eu vou dar uma cortada Aqui no vídeo Quando a gente estiver lá Eu volto Vamos entrar aqui Quando estiver muito lotado Pode fazer sua troca Muito bacana Eu gostei Vou falar aqui Da Pokébola pro homem Olá, Bigode Como estão os meus velhos Pokébolas? Ele tá falando Todo aquele papo furado Que a gente já sabe Da Pokédesk Que é que Que a gente complete E tal Ele tá velho E todo esse negócio Tudo Beleza galera Já estamos aqui fora Depois de toda aquela enrolação Que a gente já sabe Que acontece lá dentro Mas aqui O Bigode O Bigode Deu Deu pro nosso Aqui O Bigode Aqui na casa do Galway Parece que a gente ganha um mapa Será que é a mesma coisa aqui? Provavelmente Eu sempre esqueço do mapa Obrigado por me lembrar Pois é Bora ver Eu já tenho um mapa ali em cima da mesa E ela me deu Já pegou o teu? Já Então vamos lá Beleza Já estamos aqui E vamos continuar A nossa aventura E Até onde a gente vai O Bigode? Bem A gente podia capturar Alguns Pokémons É Do lado de Veridian Ao lado esquerdo A gente tem duas coisas Que nós podemos fazer Tentar capturar o Monkey E Enfrentar o Gallery Então pra lá De bom grado Nós iremos Eu vou tentar capturar Um Pidge Opa O Ratatá Que ele é um lugar Certo Vou tentar capturar Tentar capturar Um Ruhute Achei Ruhute Aham Vamos lá Ruhute você é meu Não adianta escapar Não vai fugir Usou um mira Sapeca Não vai adiantar nada Uma Ficou na hora aí Oh caramba Ele fez uma chamada eu dormir Ai Ruhute Deixa eu ver aqui Cadê o Pokébolo Cadê o Pokébolo Achei Jogar e capturar Um Dois Três Aham Ruhute Lá aqui Beleza Opa Ainda ganha XP Quando captura Pokémon Legal Legal Olha quem Capturei Cadê Oh O Rat O Rat Aqui Legal Deixa eu colocar O meu Ruhute Na frente É que o Ruhute Precisa ser curado Coitado Eu vou curar Ele lá Na cidade Legal O legal é que O Pokémon que a gente Colocar pra aparecer Ele pra caminhar Com a gente Ele não necessariamente Precisa ser o primeiro É verdade É só arrastar ele Que ele vem Oh caramba Pegou Veio um Pokémon Ratataki Caralho Eu vou fugir Dessa batalha Aqui Já já Eu volto Beleza Tô aqui E Bigode Play Também tá batalhando Mas fugiu Ou derrotou Sei lá Derrotou ele Fugiu Fugiu Ah fugiu Ele me mordeu Eita Nós Já me pegaram Esse Ratataki Chato Só o selvagem O teu não E o BJ Legal Captura ele Então Eu vou derrotar Esse Ratataki Pra ganhar XP O que é legal O Pidge Encontra de noite Ele se encontra Ele dormindo Como é Quando você Encontra um Pidge Escovagem De noite Ele tá dormindo Ah é Legal Bacana Esse Ratataki Podia tá dormindo Também É muito chato Caramba Ele só tá errando Meu Pokémon Aqui Ah tá Ele tá dormindo Burro Ah não lembrava Disso Mas era pra ele É muito chato É muito chato É muito chato Então eu vou te capturar É Qualquer bola Vai Fica aí Não saia Um Dois Três Ah ha Capturei o Ratataki Muito bem Beleza Demorou mas capturei Eita Noja Mas o cara não deixa É o outro Ratataki O que? O que? Perseguição de Ratataki Bom Peraí Ratataki Cadê? Tô aqui já Tô aqui Fugir Opa Finalmente Fugimos né Quase que o Ergonome Costuma falar Ô bigode Não tem que ser outra coisa Ei bigode Ei bigode Só chamar de bigode Ah beleza Beleza Bigode Isso aí Ô bigode né Beleza Então tu vai entrar Ah sim Vou curar os pokémons Coitado né Eles apanham 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 Não vai nem receber uns agrados da Primeira É né Tem que ser Tem que Ser curado E eu aperto aperto aqui Eu não tô entendendo nada Tem demência Que eu não vejo a pokebola lá né Mas já curou Só era falar com ela que ela cura né Um pokémon que vai ajudar muito a gente no primeiro ginásio Quanto bom O Não seria o monkey? Monkey Ah Realmente O monkey vai ser muito importante mesmo Para o primeiro ginásio Vamos lá A gente vai ficar aqui batalhando galera Procurando o monkey Quando eu encontrar ele Eu volto Ego Nem precisei cortar velho O monkey já apareceu na hora É o monkey fame ainda Ih Aqui apareceu para mim Um Um Caterpie Mas já o Caterpie Nem precisou entrar lá na floresta né Nem precisou Pera aí Ego Tô com medo de derrotar esse monkey Tá no nível 3 Eita Ah não derrotou A gente esqueci A gente pode fazer uma coisa A gente pode trocar os nossos pokémons por eles evoluírem mais rápido Ah é? Hum Pokémons trocados ganham mais experiência É mesmo é? Sim Hum Legal Ah, espátula Do tipo Tô com dificuldade de achar um monkey T É, eu adoro essa música que tá tocando. É muito gostado. Beleza, galera. Vamos esperar aqui o nosso amigo capturar o Manc dele. Já já a gente volta. Capturado, Manc. Oh, beleza. Haha, muito bom. Pide quebra ou pide upor um level. Beleza. Sabe o que a gente pode fazer, Adrien? Batalhar com o Galbraith? Pode batalhar com o Galbraith, mas antes nós podemos fazer uma coisa. Pode dizer. Deixa eu encontrar e... Opa! Aceitei. Vamos trocar os Monkeys. Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver como eu faço pra pegar o meu aqui. Uma hora depois. Só clicar em uma dessas esferas de Pokémon e escolher o seu. Duas horas depois. Três horas depois. Eu tô clicando, apertando no Manc, mas não vai. Dois mil anos depois. Na tela que apareceu, apareceu escrito Pokémon e itens. Apareceu? Pokémon e itens. Não, tem uma tela aqui. Apareceu que você colocou o Manc. Aí eu ia fazer a mesma coisa. Mas antes de fazer isso, eu coloquei... Aqui, lista trancada. Aí eu não consigo mudar isso. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Quando você tranca a lista, eu acho que ela não volta. Tá, vamos lá então. Pro comércio. Tá, agora sim. Manc, hein? Você também capturou o Ratatá, não capturou? Sim, capturei. Quer trocar também? Tá aqui. Trancar a lista. Trancar a lista? Isso. Tá. Confirmar a troca. Beleza. Sim. Troca completa. Agora os nossos Pokémon eles irão... Procredir mais rápido. Beleza. Legal. E agora? Vamos. Vocês vão matar a Nacungauri pra matar a Nacungauri? Na verdade, deixa eu te falar. O que é que você acha de a gente deixar essa batalha quando a gente vier fazer a Liga? É uma boa também. É, seria até uma coisa bacana, né? Porque quando a gente completa tudinho, os Ginásios, quando a gente vem fazer a Liga, que vai batalhar com ele, os Pokémons dele estão em um nível forte também, mesmo que o nosso, aí vai ser tipo uma luta com o rival antes de enfrentar a Liga Pokémon, né? Ah, vai ser épico. É, vai ser bem, bastante bacana. E aí? Então, vamos agora hoje. Vamos rumo a Pilter? Isso, mas isso ficaria com o próximo episódio, né? Um episódio rumo ao primeiro ginásio. Se der tempo, faz o primeiro ginásio, né? Isso, uma boa então. Então, beleza galera, muito obrigado vocês que acompanharam até agora aqui. Deixa eu ajeitar o meu Ruhuti, ele ficar de frente. Mas fica de frente, Ruhuti. Não me envergonhe na frente dos magos. Pronto. Beleza. Obrigado galera, muito obrigado mesmo. Visite o canal do meu amigo aí, o ElbGodsPlays. Eu espero que vocês vão até o canal dele. Visite cada playlist de Pokémon que ele já fez, os vídeos dele. Eu acho muito bacana. E eu já falei pra ele que todos os vídeos que ele coloca, cara, do Pokémon que ele tá fazendo, Ruhuti Gold, né? Não é isso o nome? É isso, Ruhuti Gold. Cara, é um dos jogos que eu gostei muito de jogar. Eu já zerei diversas vezes. E eu tô acompanhando a série dele. É muito bacana mesmo. Recomendo. E peço a vocês que dão essa força lá pro nosso parceiro. E pro restante dos nossos parceiros que tá aí na descrição do vídeo também. Vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro. Então pessoal, gostei muito de começar essa aventura aqui com o Runildo. E agradeço a ele por estar convidando vocês na parte que você tá lá pro meu canal. E eu recomendo que vocês continuem assistindo todos os vídeos que ele está publicando, pois eu adoro a gameplay do Runildo. Então, no próximo vídeo estaremos juntos também. Beleza? Vamos zerar essa série juntos aqui, galera. Um abraço forte do Runildo Play, do El Bigodes Play. E até mais. Fique com Deus e fui! Fique com Deus e fui! Tchau.